O corpo do jogador de futebol Guilherme Noé deve chegar à região na quarta-feira. Ele tinha 28 anos e morreu ontem na queda do avião que levava jogadores e integrantes da equipe técnica do Tocantins Futebol para Goiás. Guilherme Noé fez parte da equipe do Batatais e passou a infância em Barretos, onde nossa equipe esteve hoje e conversou com a mãe do jogador. Dona Marta Valéria guarda com orgulho camisetas e recortes de jornais dos clubes onde o filho Guilherme jogou. Ele me mandou uma mensagem dizendo assim, tá acordada? Falei, tô acordada e eu queria te dizer uma coisa que eu não te disse ontem e você me perdoa por eu não ter dito ontem. Não quero que você fique bravo comigo, eu te amo hoje. Aí ele disse, eu também te amo mãe, uma boa semana e eu desejei uma boa semana para ele também. E foram as últimas palavras digitadas, 7 e 8 da manhã. O atleta do Palmas Futebol e Regatas, mais cinco pessoas, morreram no domingo. Todos estavam nessa aeronave, que caiu logo depois de decolar na cidade de Porto Nacional, em Tocantins. O avião seguia para Goiânia, onde o Palmas ia jogar contra o Vila Nova pela Copa Verde. Nenhum dos jogadores chegaram a entrar em campo. Eles foram contratados no início de 2021 e estavam afastados por causa da Covid-19. Guilherme iria reestrear pelo clube. Em 2019, ele foi campeão tocantinense e estava feliz com o retorno. Esteve com a mãe antes de voltar para o norte do Brasil. A gente via nos olhos dele, né? A alegria de estar fazendo aquilo que ele ama, que ele sempre amou, né? E pensando sempre na família, querendo me ajudar, querendo reformar minha casa, querendo fazer algo para a esposa. Guilherme Noé nasceu em São Paulo, capital. Mas foi aqui em Barretos, onde morou, que descobriu futebol em escolinhas da cidade. A avó foi a primeira incentivadora e o menino logo se destacou nas posições de defesa em grandes clubes. Nas categorias de base, atuou em times como Aldax, Corinthians e Internacional. Como profissional, teve passagens por clubes do interior de Minas Gerais e de São Paulo. Na região, participou da campanha vitoriosa do Batatais em 2016, quando o time quase subiu para a elite do futebol paulista. Sempre foi um cara muito dedicado, um cara muito inteligente, taticamente. Fazia várias funções na equipe, então era um grande atleta. Nas redes sociais, os clubes em que Guilherme atuou fizeram homenagens. A morte precoce de Guilherme Noé interrompe o sonho em dar uma vida melhor para a família. Foi um filho maravilhoso, né? Foi uma herança que Deus me deu para cuidar aqui na terra. E eu pedi para ele, ele pediu ele de volta. A esposa e o pai de Guilherme Noé estão no Tocantins para a liberação do corpo do jogador. A previsão é que o enterro aconteça em Barretos entre terça e quarta-feira. Brutal da época. Brutal da época. O time-le.